O presidente Michel Temer participou na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, da abertura da Expo Zebu, a maior feira de gado zebu do mundo. Esta edição da exposição comemora 80 anos do registro genealógico das raças zebuínas e trata sobre a valorização de carne e do leite de zebu. 300 mil pessoas, 2 mil animais, 9 dias de exposição. Quando se fala na Expo Zebu, os números impressionam. São 84 anos da maior feira de zebuínos do mundo. O presidente Michel Temer participou da abertura da Expo Zebu. Ele vacinou um boi e deu início a campanha de vacinação contra a febre afitosa. No discurso, destacou a importância da agropecuária no desenvolvimento do país. O agronegócio em geral, que tem sido um dos sustentáculos do PIB brasileiro, isto que o Toninho disse, olha, no passado era 3,6, no passado menos, negativos. Hoje, neste ano, já foi um a mais, ou seja, evoluímos 4,6. Tiramos do negativo e colocamos no positivo. E neste ano ainda, a tendência, possivelmente, é chegar a 3% do PIB. Michel Temer também falou sobre os quase dois anos na presidência da República e adiantou que o programa Bolsa Família receberá reajuste. A nossa Constituição, por isso que ela está vigente há 30 anos, espero que continue mais 200 anos, ela prestigia a iniciativa privada, prestigia o direito à propriedade, prestigia o agronegócio e prestigia também os direitos sociais, mais, tanto que tem um capítulo especial para os direitos sociais. E nós não temos nos ouvidados disso a todo momento. Eu estou aumentando, por exemplo, o valor do Bolsa Família, que é um direito social. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos reincluir, incluir as pessoas na vida social brasileira. Quem passar pela Expo Zebu vai poder participar das palestras, leilões e concursos. E para descontrair, show de música sertaneja. E com tantos números surpreendentes, não é de se estranhar que aqui seja um cenário de grandes negócios. No ano passado, a exposição movimentou mais de 150 milhões de reais. E neste ano, a expectativa é gerar mais de 170 milhões em negócios. E não são só os brasileiros que participam deste comércio. Mais de 30 delegações estrangeiras devem passar por aqui. O indiano Narendra Mulapute faz parte de um desses grupos e há 30 anos acompanha essa exposição. Ele conta que o Brasil é potência por causa dos pastos e do clima. Os indianos estão entre os maiores interessados nesse tipo de gado. O Brasil firmou um acordo com o país para exportação e importação de embriões zebuínos. Por isso, eles acompanham de perto a estrela da festa, o zebu. Corpulento, ele é conhecido pela qualidade da carne e do leite. Os pesquisadores brasileiros se dedicam no melhoramento genético. Depois de um acordo, a Embrapa e a Associação Brasileira de Criadores de Zebu decidiram criar um banco de dados com avaliações genéticas das raças zebuínas. Assim, fica mais fácil avaliar quais são os melhores reprodutores e avançar ainda mais este mercado que movimenta a economia. Hoje, esse tipo de bovino representa 80% do rebanho total do país. O zebu teve uma adaptação muito grande aqui no Brasil, porque foram importados da Índia 7.800 animais. E com esse pequeno rebanho que veio da Índia, nós temos hoje esse rebanho importante brasileiro. Essa conquista que nós temos do mercado internacional da carne se deve às raças zebuínas. Além da produção dela ser responsável pela grande produção da carne, ela também é a qualidade. Porque o zebu é criado a pasto, então é uma carne saudável e é uma característica natural do zebu. O seu Cícero trabalha há 49 anos na Expo Zebu e conta que a criação de gado é uma parte importante da vida dele. O que eu tenho hoje é tudo o gado que me deu, a paixão que pegou e ticou.